Pobre Florinha 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 E não és da fria Mas sei, eu sei também que tu, moleira Tens essa cor trigueira Mas és da alma branquinha Moleira, eu sei, sei que tu tens pena De teres a cor morena E não és da fria Mas sei, eu sei também que tu, moleira Tens essa cor trigueira Mas és da alma branquinha Amuleira e tristeza Passava todo o seu dia Doendo a farinha Pura e tão branquinha Como outra se não havia Não amulia a canseira Do seu contraste do amor Pura e a moleira O sertão trigueira Ai, não ser de álbaco Moleira, eu pensei que tu tens pena De teres a cor morena Que tens a cor morena E não és da fria Mas sei, eu sei também que tu, moleira Tens essa cor trigueira Mas és da alma branquinha Moleira, eu sei, sei que tu tens pena De teres a cor morena E não és da fria Mas sei, eu sei também que tu, moleira Tens essa cor trigueira Mas és da alma branquinha É, eu sei também que tu tens pena Moleira, eu sei também que tu, moleira Moleira, eu sei bem que tu tens pena De teres a cor morena E não és da fria Mas sei, eu sei também que tu, moleira Tens essa cor trigueira Mas és da alma branquinha Moleira, eu sei bem que tu tens pena De teres a cor morena E não és da fria Mas sei, eu sei também que tu, moleira Tens essa cor trigueira Mas és da alma branquinha Moleira, eu sei bem que tu tens pena De teres a cor morena E não és da fria Mas sei, eu sei também que tu, moleira Tens essa cor trigueira Mas és da alma branquinha Ai, 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 saudade minha Nos bons tempos de algum dia Menina leiteira Menina pobreza Vestida de livre e de saudade Menina leiteira Ai, 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 sim, geleza Uma outra era Que é hoje saudade Puro, puro, já não há Andou pra aí a dizer Já não há, ai, não há já O que era bem que é bem Já não há, ai, não há Já não há puras polinhas Vestida de livre e de saudade E na leiteira E na leiteira Ai, 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 sim, geleza Uma outra era Que hoje saudade E na leiteira E na leiteira Menina leiteira, menina pureza Vestida de lido e de sobretado Menina leiteira, ai, ai, sim, gilheza Uma outra era, é hoje saudade 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 E de espingardas pela frente, de sangue toda enfeitada, a tal esperança, verde esperança, é uma rosa encarnada. Nasce o homem, nasce a esperança, que à frente de um homem cor. Morro o homem, mas a esperança, ainda bem que não morre. Morro o homem, mas a esperança, ainda bem que não morre. Nasce o homem, nasce a esperança, que à frente de um homem cor. A tal esperança, verde esperança, que anda sempre na gente. Anda de foca nas costas, e de espingardas para frente. E de espingardas pela frente, de sangue toda enfeitada. A tal esperança, verde esperança, é uma rosa encarnada. Nasce o homem, nasce a esperança, que à frente do homem cor. Morro o homem, mas a esperança, ainda bem que não morre. Nasce o homem, nasce a esperança, que à frente de um homem cor. Morro o homem, mas a esperança, ainda bem que não morre. Nasce o homem, nasce a esperança, ainda bem que não morre. Nasce o homem, nasce a esperança, ainda bem que não morre. O meu país onde ela agora impera De vândita aos eras, de roseiras a brilho O sol com ela vem feito morança Mandar as tempestades para a loucura E até meu coração, que do sol é irmão Para longe vão dominas desventuras E até meu coração, que do sol é irmão Para longe vão dominas desventuras Enquanto chegar a hora, a hora de outra partida Primavera vai-te embora, mas não diz a despedida Ai, não diz a despedida, para eu alegre esperar Por outra hora da vida, e a hora que há de voltar Chegou mais uma vez a primavera Tudo ver distantes a colorir O meu país onde ela agora impera De vândita aos eras, de roseiras a brilho O sol com ela vem feito morança Mandar as tempestades para a loucura E até meu coração, que do sol é irmão Para longe mandou minhas desventuras E até meu coração, que do sol é irmão Para longe mandou minhas desventuras Com mais uma vez a primavera Tudo ver distantes a colorir O meu país onde ela agora impera E vândita aos eras, de roseiras a brilho Só com ela vem feito morança Mandar as tempestades para a loucura E até meu coração, que do sol é irmão Para longe mandou minhas desventuras E até meu coração, que do sol é irmão Para longe mandou minhas desventuras E até meu coração, que do sol é irmão Para longe de uma tal graça e serra Foi roubá-la à natureza Para as voces da minha terra Cantarinhas de brinja Minha linda cantarinha Pequenina, graciosa Delicada, donna airosa Ai, toda tão maneirinha As moças da minha terra Modeladas assim zé Pequeninas, delicadas São como o teu engraçado Cantarinhas de brinja Quando o sol no horizonte Vai morrendo pela tardinha Lá vai a moça para a fundo À cabeça, à cantarinha Ai, a moça é tão formosa Qual bonequita de louça Mas não sei qual mais airosa Se é cantarinha, se é moça Cantarinha de brinja Minha linda cantarinha Pequenina, graciosa Delicada, donna airosa Delicada, donna airosa Ai, toda tão maneirinha As moças da minha terra Modeladas assim zé De querinhas, delicadas São como o teu engraçado Cantarinha de brinja De querinhas de brinja De querinhas de brinja Cantarinhas de brincha Minha linda cantarinha Pequeninha, graciosa, delicada, tonaiosa Ai, toda tão maneirinha As moças da minha terra Modeladas assim, já é Pequeninhas, delicadas São como tu engraçadas Cantarinhas de brincha Pequeninhas, delicadas São como tu engraçadas Cantarinhas de brincha Pequeninhas, delicadas São como tu engraçadas Cantarinhas de brincha Pequeninhas, delicadas Pequeninhas de brincha 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 Linda trigueirinha, trigueira, trigueira Que andas tu fana, assim trigueirinha Seres dessa maneira Diz-me só a mim, linda feiticeira A lentejanita Que te fez assim, bonita trigueira Trigueira bonita Quem te fez assim, bonita trigueira Trigueira bonita Ai, 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 trigueirinha Ai, linda moça trigueira Seras sim, trigueirinha Ai, ai, ai Ai, não há que não queira Ai, não há que não queira Seras sim, trigueirinha Linda moça trigueira, ai ai ai, da trigueira rainha. Quem te fez assim, bonita trigueira, trigueira bonita. Quem te fez assim, bonita trigueira, trigueira bonita. Quem te fez assim, bonita trigueira, trigueira bonita. Quem te fez assim, do chebreiro, no vosso trabalho honrar. Ah, 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 mas a sua machadinha, ah, 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 nunca trabalha sozinha. Ah, 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 mas a sua machadinha, ah, 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 nunca trabalha sozinha. Corticeiro, corticeiro, ainda mal ou solenar. Já por entre mil sobreiros, resolvo o vosso machado. Ah, 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 mas a sua machadinha, ah, 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 nunca trabalha sozinha. Ah, 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 mas a sua machadinha, ah, 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 nunca trabalha sozinha. Ah, 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 mas a sua machadinha, ah, 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 nunca trabalha sozinha. Ah, 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 nunca trabalha sozinha. Mas a sua machadinha Nunca trabalha sozinha Mas a sua machadinha Nunca trabalha E com ela lado a lado Marchando ao compasso do seu coração Vai cantando o namorando Com certo embaraço A eterna canção Linda Margarida Oh meu lindo amor És a minha vida desde a hora em que te vi E a minha alma jura Que és o meu senhor E com a tua cura É o meu amor por ti Passa o tempo de corrida Na branca capela Do alto do monte Vai casar a Margarida Margarida aquela Musita da flor Mais tempo passa e agora Outra Margarida Que nasceu daquela Vai à fonte a certa hora Em que uma voz grita Canta só para ela Linda Margarida Linda Margarida Oh meu lindo amor És a minha vida desde a hora em que te vi E a minha alma jura Que és o meu senhor E com a tua cura É o meu amor por ti Música Música Legenda Adriana Zanotto